Hoje também foi dia de lançamento de uma iniciativa que beneficia mulheres vítimas do câncer. Há cinco anos, Arlene Dantas travou uma batalha contra o câncer de mama. Com o tratamento de quimioterapia, perdeu os pelos do corpo e junto a autoestima. Quando você toma a quimioterapia, então os cabelos caem. E eu senti a falha na sobrancelha e procurei uma profissional excelente, Talita, que ela refez. Fiquei muito feliz quando vi o resultado. A felicidade de se olhar no espelho veio junto com a micropigmentação das sobrancelhas. De repente, quando você faz a sobrancelha, aí você vê aquele olhar aberto, bonito, e você fica muito feliz. É com o objetivo de ajudar mulheres como Dona Arlene, que o Grupo Reviver, em parceria com a micropigmentadora Talita Melo, lançaram um projeto que oferta micropigmentação de forma gratuita. As mulheres que vão ser beneficiadas são as mulheres que passaram pelo câncer e tiveram sequelas estéticas decorrente do tratamento. Perda de sobrancelha, perda de cílios, para a gente fazer o contorno de olhos. Cicatrizes no lábio, que a gente pode fazer a coloração do lábio inteiro. Reconstruição de areolas, nos casos de mastectomia. E até cobertura de cicatrizes no couro cabeludo. O projeto resgata a autoestima de mulheres que venceram o câncer, mas que ainda sofrem as consequências estéticas deixadas pela doença. Serão quatro pessoas atendidas por mês. Talita vai separar um sábado para atender as quatro. O projeto só atende a quem realmente precisa, a quem perdeu tudo. Ou quem vai começar uma química forte, mais de dez químicos, para câncer de mama, porque não são todos os cânceres que fazem a pessoa perder pelo. Então, essas pessoas que vão começar uma química, podem nos procurar ainda antes de começar, para a gente também tentar fazer a sobrancelha. O projeto conta com o apoio da Câmara Municipal de Natal. É de extrema importância para a Câmara Municipal e mais ainda para as mulheres carentes da nossa cidade. Falo até mais do nosso estado. Até porque é o grupo Reviver, já é um grupo que eu acompanho desde o primeiro ano do nosso mandato. E Daísa nos procurou para fazer a mediação junto com o presidente da casa, a Ranieri, que também abraçou o projeto. Por quê? Porque esse projeto precisa de visibilidade. As mulheres precisam saber que existe esse projeto para poder entrar dentro do projeto. A Câmara, nessa nova gestão, está abraçando todos os projetos que venham beneficiar a população. Esse é um projeto que está beneficiando as pessoas que estão mais sensíveis, mais sofridas, mais dolidas diante de uma doença. Então, esse é um dos projetos que a gente apoia com o maior prazer, mesmo diante das dificuldades que a gente está vivendo, como o Brasil inteiro. Mas nós temos todo o interesse de apoiar qualquer projeto que beneficie pessoas que estão precisando desse apoio. Quem se interessar em ser atendida pelo projeto Reviver, pode entrar em contato pelo e-mail contato arroba talitamelo.com ou no WhatsApp 99411-2407. Mais informações estão disponíveis na página gruporeviver.com.